Hello belas e belo, tudo bem? O verão tá chegando e eu quero mostrar já de cara uma loja incrível que eu super amo. Cristina Costa Tacado tem lançamento por aqui. Hoje a gente vai em duas lojas aqui no Brás pra você conhecer. Eu tô aqui no Shopping K, um shopping que fica localizado aqui na João Teodoro. Vamos conhecer essa loja incrível da Cristina Costa? Vamos lá! Meninas, a Cristina Costa tá um arraso aqui, só novidade. Olha quantas coisas lindas na cor rosa. Essa vitrine é um escândalo de lindeza, fala sério. Eu já falo, o tecido, o preço é pra você. Se você curte esse modelo, esse look, escreve pra mim o que você usaria. Tem que estar um muito auxílio aqui, é um arraso. Meninas, eu vou mostrar a vitrine pra você e o que tem por aqui. Olha só, esse moletinho que maravilhoso. É um conjunto de R$29,00. Mas de que tamanho, que tamanho? PMG. Gente, é moletinho, tem várias cores. Vai quais cores que tem? Azul? Rosa, verde. Preto. Nas outras unidades, eu vou mostrar melhor pra vocês. Olha esse canelado que maravilhoso. Eu vou deixar também umas fotos da gente pra vocês verem como fica na modelo. É R$99,00 também, né? Caneladinho, a manga bufante, super bonita. Olha que lindo esse daqui, uma blusinha. O ombro só de princesinha é R$99,00 também. R$59,90 no Fluid, tá? R$59,90 no Fluid. Super lindo. Esse moletinho, gente, pensa no acabamento maravilhoso. Super lindo. A manga também de princesinha. A figura mais alta. Qual que é o valor? R$109,99. 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 Super lindo. Essa cor tá um sucesso. Vai usar muito agora no verão. É Fluid, na cor branca, com esses detalhes folhidos tão arrasos. R$129,90. R$129,90 no acabado. Seis peças variadas. R$129,90. Entrega nos ônibus, Correios e tudo mais. Num da criança, do infantil, tá o mãe da filha. Do 2 ao 12. Do 2 ao 12. Gente, é lançamento, é novidade. Escreve aí pra mim que horas que você tá me assistindo. Agora são 9h30 da manhã, segunda-feira. Já conversa as novidades da primavera-verão que você vai encontrar aqui. No qual novidade com a Romamela? Quanto? R$49,99. Gente, R$49,99 esse vestido com muita filha. Você pode comprar pra você e pra sua filha. Não precisa de CNPJ. E o mais legal, tem várias cores também, né? Fúcsia. Tá, gente, se você não souber o que é fúcsia, eu vou pôr uma foto aí pra você ver o que é. Olha essa saia aqui, maravilhosa também no Fluid. A roupinha é maravilhosa. Qual o valor dessa saia? Qual o valor da saia? R$89,99. R$89,99. E a blusinha? R$89,99. R$89,99. Olha que linda, gente. Já sabe, vai aparecer uma foto aí da modelo pra você ver como fica no formato. Gente, vocês acham que acabou? Acabou não. A gente vai na segunda unidade e tem uma outra parte aqui de uns vestidos maravilhosos. Vem comigo. Ó, tem a outra parte da vitrine que você vai amar com certeza. A gente tá aqui na rua João Pelo Dório e a gente vai pra outra unidade. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa esse vestido azul no Tule. Tem no fundo azul e tem no fundo rosa. O valor dele é R$39,99. Gente, é lançamento. Com certeza, você vai amar com certeza. Gente, é uma graça o short. Eu tenho certeza que você vai vir aqui na Cristina Costa e vai amar tudo que você tá vendo aqui. É tendência, novidade, lançamento. Na grade, ele sai R$49,99. Na grade. Do R$36,00 a R$42,00 vai sair por R$49,99. Se você levar na grade, sai mais em conta, tá bom? Gente, olha esse vestido preto que maravilhoso. Olha que maravilhoso esse vestido. Ele é ombro a ombro, né? Uma graça. Olha só a manguinha que maravilhosa. Super linda. Tem outras cores também? Esse não. Qual que é o nome desse vestido? É uma viscose creponada. Ah, tá. Viscose creponada. Olha o que é mais maravilhoso, gente. Fala sério. Qual que é o valor dele? R$129,99. R$129,99. Gente, pensa no vestido que eu já quero colocar ele, né, gente? Fala sério. É um arraso. As novidades você vai encontrar agora aqui nesse vídeo. Vamos para a próxima loja? Você vai amar também essa nova unidade. Bora lá. A gente está aqui na segunda unidade da Cristina Costa, no Shopping New Mall, pertinho da escada rolante. Eu já mostro para você todas as informações também do cartãozinho, para você não se perder. Então, essa é a segunda opção aqui da Cristina Costa e tem lançamento hoje, segunda-feira. Escreve para mim se você está curtindo esse vídeo. Olha só, gente. Eu vou mostrar já aqui na vitrine quantas manequins lindas. Tem tal mãe, tal filha igual da outra unidade. Olha que lindo esse vestido. A gente consegue ver bem de pertinho o acabamento das peças do Fluid. Super lindo. Olha que elegância. Aonde você usaria? Que eu vou amar saber. Você iria para a praia? Para uma festa? Para uma balada? Eu também não sei onde eu usaria nesse momento, mas uma sugestão. Acho que numa praia, num evento maravilhoso, fica super elegante. Olha só a tal mãe, tal filha aqui, maravilhoso. Quanto que é? R$ 59,90 no Fluid. Tamanho PMG? Não, esse infantil é do 2 ao 12. Do 2 ao 12, gente. Do infantil. Esse aqui, qual o valor? Esse é R$ 129,90. R$ 129,90. E é PMG? Sim. PMG. PMG. Então, o PMG vai até o 44. Está esticando bem, né? Sim. Então, o M vai até o 44. Ó, o tecido é super levinho, estica bem. Ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Super lindo. É tendência. Tem outras cores também dele, não tem? Tem, tem sim. Tem, né? Então, um pouco mais escurinho. Ó, um pouco mais escurinho. Maravilhoso. Esse também. Olha esse canelado, gente. Que maravilhoso. Qual que é o valor? R$ 69,90. R$ 69,90. Tem outras cores? Tem. PMG? Coral, PMG. Ó, coral, verde. Toda a tonalidade dessa primavera, verão, já de lançamento e tendências. A Cristina Costa está sempre trazendo essas novidades. PMG, né? Isso. Olha que lindo esse vestido, gente, que a gente viu lá na vitrine. Aqui a gente vai conseguir mostrar bem melhor, porque está podendo tocar o vestido. Ele é frente única, maravilhoso, com bojo, super lindo. Veste até R$ 1,44, R$ 1,46. Ó, tem elástico aqui, gente. Olha como fica lindo, tá? Super lindo. Eu amei. Qual que é o valor dele? Ele também, R$ 129,90. R$ 129,90 e é três marias. Gente, que tecido maravilhoso. Vocês estão vendo o brilho? Tem tecido. Super verão, né? Super lindo. E esse cropped maravilhoso? R$ 49,90. R$ 49,90. Tem várias cores também, né? Olha que maravilhoso, gente. Coral. Coral, né? É aquelas cores da tendência, né? Que está em alta essas cores, assim, no flor. Olha que lindo essa no Três Marias. Qual que é o valor? R$ 89,90. R$ 89,90. Gente, eu vou mostrar agora o vestido na cor rosa, porque a gente viu no cor azul. Eu posso pegar esse? Claro. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso esse vestido, incrível. Olha que maravilhoso esse vestido. Esse é no rosa, tem no azul também. Qual que é o valor dele? E ele está R$ 1,65. R$ 1,65, gente. Que veste até que tamanho? Até R$ 1,44. Até R$ 1,44, gente. É muito lindo. Deixa eu vir mais pra trás, pra vocês verem como é lindo. Olha que maravilhoso. Imagina esse vestido, que chique e elegante. É um sucesso a Cristina Costa. Vocês vão amar. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande. Fica com Deus. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.